Fala comigo assim ó, uma cidade, fala uma cidade, um poço, um homem, uma cidade, um poço, um homem, sabe o senhor Jesus, ele está no nosso meio, ele está passeando por aqui, eu acredito nisso, na noite de ontem eu ministrei e o tema da mensagem era chamar a atenção do senhor de forma diferente, essa igreja ela chama a atenção do senhor de forma diferente, porque não é normal uma igreja tão extraordinária como essa, numa cidade tão pequena, eu acho a cidade de Campo Morão, por mais maravilhosa que ela seja, pequena para uma igreja na estrutura que vocês são, uma igreja muito bonita, amém queridos? E toma salva de palmas, faz barulho, porque é para Deus, é para Deus, aleluia, 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 para que essa igreja existisse, o motivo dela ser como ela é, é porque alguém chamou a atenção do senhor de forma diferente, acredite, o senhor ele busca hoje, nesta noite, neste momento, Deus ele está sentado em um alto e sublime trono, os olhos dele contemplam toda a terra, os olhos do senhor está sobre esta igreja neste momento, Jesus ele caminha por ela agora, Jesus ele deseja encontrar alguém extraordinário nesta noite, e eu quero que Deus encontre aqui nesta igreja. Eu irei ministrar sobre uma pessoa, deixa eu ver que horas são, são 8h23 no meu relógio, eu não sei até que horas eu posso ir, até aqui, tentarei conduzir a mensagem até as 15h para as 9h, para ninguém ficar preocupado, amém, amém queridos? Aleluia, uma cidade, um poço, um homem, eu vou pedir para você encontrar, mas fique sentadinho, encontre e continue sentado, salmo 121, salmo 121, daqui a pouco eu chego nele, enquanto isso você encontra o salmo 121. Uma cidade, um poço, um homem, Deus ele criou todas as coisas, sim ou não igreja? Sim ou não? Deus ele criou tudo, mas houve um momento em que Deus olhou para a trindade e disse, façamos nós a nossa imagem e semelhança, e Deus fez Adão, um dia Adão ele dormiu um sono profundo, e de uma costela de Adão, Deus fez Eva, Deus trouxe Eva à existência, sim ou não igreja? Nós conhecemos essa história na Bíblia, Adão e Eva tiveram vários filhos, dentre eles um que se chama, ou se chamava Sete, Noé veio da linhagem de Sete, Abraão, Abraão teve Isaac, Isaac também teve Jacó, Jacó foi filho de Isaac, não irei ministrar sobre eles, mas eu preciso falar para vocês que um dia Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão, estava caminhando pelo deserto, Jacó ele sentiu sede, Jacó ele era alguém que conseguia chamar a atenção do Senhor de forma diferente, havia propósito de Deus em Jacó, da mesma forma que há propósito de Deus sobre você, e Jacó estava no deserto, a sua família, as suas esposas, os seus filhos, os seus animais, os seus empregados estavam com ele, ele estava tentando encontrar um lugar para ele ainda, quando ele sentiu sede e ele se agachou ali no deserto, e ele começou a cavar um buraco, e ele dizia, eu irei encontrar água aqui nesse deserto, nesse buraco, ele lançou essa palavra no mundo espiritual, e ele cavou, 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 até que dali saiu água, e ele matou a sua sede, a sede dos seus filhos, a sede dos seus animais, e daqueles que estavam com ele, ele só queria matar a sede, ele continuou o seu caminho, Deus direcionou ele para um outro lugar, mas aquele buraco ficou ali, aquele poço cavado por Jacó, continuou ali, em um lugar no deserto, onde não havia nada, era apenas um poço, mas depois chegou alguém, e desse alguém, começou-se uma cidade, uma cidade, uma cidade, um poço, um homem, eu quero falar sobre o rei Davi, nem sempre Davi foi rei, um dia ele era apenas um menino que corria pelas ruas daquela cidade, Davi nasceu naquela cidade, os seus irmãos nasceram naquela cidade, os seus pais nasceram naquela cidade, o seu pai nasceu naquela cidade, os seus tios nasceram naquela cidade, os seus avós nasceram naquela cidade, a cidade de Belém, a cidade de Belém é uma cidade bem pequena, é uma cidade que nos dias de hoje tem 35 mil habitantes aproximadamente, mas mesmo sendo uma cidade tão pequena, ela é a capital de uma província chamada também Belém, você encontra na Cisjordânia isso, é uma cidade que eu amo falar sobre ela, porque algumas gerações, na verdade várias gerações depois de Davi, um dia nasceu José ali, José nasceu na cidade de Belém, mas foi a 150 quilômetros na cidade de Nazaré, que ele conheceu Maria, e nós conhecemos a história de José e de Maria, nós sabemos que o Espírito Santo de Deus gerou no ventre de Maria, Jesus Cristo, se ou não igreja, se ou não? e um anjo visitou José em sonho e conversou com José, o anjo disse para José naquele sonho que o que estava em Maria nada mais era do que o Filho de Deus, o Messias que havia sido gerado pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus. Então José, ele decide trazer Maria de Nazaré, 150 quilômetros até a cidade de Belém. No meio desse caminho existe uma cidade muito linda, que quem aqui ainda não teve oportunidade de ir, eu lanço agora no mundo espiritual uma palavra, ecoará e voltará sobre a vida daquele que receber, que possa ir e conhecer a cidade de Jerusalém. Não, fala um amém bonito aí, querido. Aleluia, então que isso ecoe e que volte sobre a tua vida. Aleluia. Sabe o texto? A Bíblia não revela que José parou na cidade de Jerusalém e mostrou aquilo para Maria. mas estava no meio do caminho, era justamente na época das festas de Jerusalém. 150 quilômetros, acredito eu, que Maria, em cima daquele jumentinho, enquanto José puxava, passou por Jerusalém e se maravilhou com aquilo. Talvez até se assustou um pouco, com o barulho de tanta gente. Havia festa. Peregrinos haviam vindo da Palestina e de muito mais longe ou de outras províncias para vender ali as suas mercâncias. Mas eles tiveram que caminhar um pouco mais até a cidade, a pequena cidade de Belém. E na cidade de Belém, na entrada da cidade de Belém, está esse poço que um dia foi cavado por Jacó. E se você for hoje, nos dias de hoje, a Belém, você verá a entrada, você entrará por ela e você terá o privilégio de tocar naquele tanque, naquele poço, naquela cisterna. Uma cidade, um poço, um homem. Jesus nasceu na cidade de Belém. José nasceu na cidade de Belém. Davi e seus sete irmãos nasceram na cidade de Belém. Assim como seus tios, assim como seu pai, seus avós, toda a linhagem de Davi surgiu ali. A raiz de Davi vem da cidade de Belém. A cidade de Belém é uma cidade importante. Se ou não, igreja? Se ou não? É uma cidade muito importante. Eu me maravilho quando eu falo da cidade de Belém. Eu tenho certeza que Jesus, ele olha até diferente quando alguém fala sobre a cidade de Belém. Foi naquela pequena cidade que coisas extraordinárias aconteceram. Naquela pequena cidade, pessoas extraordinárias surgiram. José foi alguém extraordinário. Muito bem. Davi, ele era apenas um menino, uma criança. Ele sempre viveu, sempre esteve ali em Belém. Sempre que Davi sentia sede, ele corria para a entrada da cidade, porque ali na entrada, justo a porta, há o poço. E Davi, ele bebia daquela água. Davi e os seus irmãos traziam daquela água para dentro de casa. Para preparar a comida, para matar a sede, para tomar banho, para lavar as coisas. Davi, ele cresceu. De criança, ele passou a ser menino. Pré-adolescente. E ainda pré-adolescente, Jessel, seu pai, levou Davi para que ele trabalhasse e lutasse com os animais. Com as sementes, com os grãos, com a terra. Aprendesse a produzir. Cuidasse do patrimônio do seu pai. Davi era o filho mais jovem. Ele era diferente dos seus irmãos. Davi, ele tinha uma pele branca. Ao mesmo tempo queimada, cheio de sardas. Ele era pequeno, raquítico. Seus cabelos eram ruivos, vermelhos. Sabe, ali na Europa, onde eu morei 15 anos. Uma pessoa ruiva, ela sofre mais preconceito do que uma pessoa negra. Porque o branco, ele tem uma raça. O negro, ele pertence a uma raça. Mas um ruivo, para eles, não pertence a raça alguma. Foi uma mescla de qualquer coisa. E aconteceu aquilo. Para eles, não para mim. Não para Deus. E essa era a aparência de Davi. Isso acontece na Ásia. Isso acontece na África. Essa era a aparência de Davi. Talvez, por esse motivo, Gessé não quis expor a sua família, enviando Davi também, para servir ao exército. Antes, escondeu Davi. Colocou Davi como responsável pela produção dos grãos, da semente, do leite, do queijo, da criação dos animais. Davi, ele não podia nem sequer sentar-se à mesa de seu pai e comer com os seus irmãos. Davi, ele não morava com os seus pais. Davi morava lá. Em um sítio bem afastado de Belém. Embora pertencesse à pequena cidade de Belém. O povo de Israel escolheu alguém para ser rei. Um homem alto, um homem bonito, um homem com poder de influenciar. Um homem muito bom com a comunicação. Um homem valoroso, um homem valente. Um bom combatente. Saúl, vocês conhecem a história? O povo escolheu, Deus abençoou. Mas Saúl, ele se desviava dos caminhos do Senhor. Ele voltava, mas se desviava. Deus, ele usava o profeta Samuel para entregar recados, recados diretos do trono à mesa de Saúl. sempre quando Deus queria falar com o homem, Deus usava o profeta. Amém, igreja? Amém, queridos? Mesmo assim, Saúl, ele se desviava do caminho. Muitas das vezes, ele caminhou um caminho paralelo ao caminho do Senhor. Aquilo desagradou o coração de Deus. Mais do que isso, aquilo entristeceu a Deus. Até que Deus decidiu, ele mesmo, encontrar alguém para que pudesse ser rei em Israel. Mas não bastava apenas ser alguém como era Saúl para o povo. Tinha que ser alguém extraordinário. Tinha que ser alguém diferente. e Deus começou a buscar essa pessoa a partir da casa de Saúl. Dentro dos filhos de Saúl. E Deus olhou para os filhos de Saúl, na casa de Saúl, e acredite, Deus encontrou homens íntegros. Homens que amavam aquela nação e que amavam a Deus. Filhos íntegros. Homens que não quebravam princípios. homens valentes e valorosos. Deus encontrou naqueles homens um coração de rei. Mas não bastava ter um coração de rei ou ser tudo isso. Tinha que ser mais do que isso. Tinha que ser extraordinário. E Deus ele buscou um pouco mais. E Deus visitou a casa de todos os valentes. Deus visitou a casa de todos. Visitou toda a classe social que existia no castelo ou em toda a província de Israel. Mas foi em um sítio menor do que a cidade de Belém, afastado da cidade de Belém, que Deus encontrou um jovem que enquanto ajudava na produção do queijo, do leite, ajudava com as sementes, com os grãos, ajudava em mexer com a terra. Alguém que enquanto lidava com os animais de seu pai, tocou no Senhor e chamou a atenção dele de forma diferente. Deus encontrou em Davi um menino, um ser extraordinário. Sabe, Davi, um dia sempre durante a semana havia aqueles dias em que Davi tinha que pegar ou os animais ou o queijo ou o leite ou as sementes ou os grãos ou um pouco de tudo isso e ir com outros homens que também trabalhavam para os seus pais ou para o seu pai Jessé pegar tudo isso e levar consigo até a cidade de Jerusalém e eles caminhavam muitas horas para chegar lá aproximadamente 12 ou 16 horas para que tudo aquilo fosse comercializado fosse negociado vinha pessoas de outras províncias para vender ali também eles trocavam os seus mantimentos para que pudessem trazer variedades de outras coisas para as suas casas sempre como Davi saia da cidade de Belém para ir a Jerusalém vender aqueles animais ainda ainda ali na porta por onde entra e por onde sai ele bebia da água do tanque de Belém os moços bebiam daquela água e eles davam também para os animais e aquele animal que não era vendido ou não era comercializado eles voltavam trazendo de volta e quando chegava uma vez mais depois de tantas horas de caminhada antes de entrar na cidade de Belém bebiam outra vez daquele poço e dava para aqueles animais o poço de Belém que está junto à porta é um poço importante principalmente para essa história e para essa época se ou não igreja se ou não então fale comigo assim uma cidade não fala uma cidade um poço um homem aleluia está todo mundo aqui glória a Deus um dia davi ele estava trabalhando e recebeu um recado de um dos empregados de seu pai que o seu pai estava lhe chamando poucas horas antes o profeta Samuel havia chegado na casa de Jessé porque Deus havia dito ao profeta Samuel que na casa de Jessé havia um que seria rei em todo Israel Jessé ele olhou para aqueles sete irmãos de davi mas ele não sentiu nada o profeta Samuel olhou para os sete irmãos de davi mas não sentiu nada e perguntou para Jessé se não havia mais um se não havia mais alguém davi chegou e quando davi chega ali o profeta Samuel sente em davi vê em davi encontra em davi aquilo que não havia em seus irmãos e o profeta Samuel ele questiona Deus e Deus responde aquilo e Deus diz Samuel você como qualquer um de nós como todos os homens nós vemos o exterior que está do lado de fora e Deus respondeu mas eu vejo o que está dentro eu vejo o que está dentro nesse momento Deus ele está olhando para a tua vida se dentro de um de vocês de alguém aqui Deus encontrar um ser extraordinário acredite ele pode entregar nas tuas mãos toda essa nação da mesma forma que ele fez com aquele menino que cuidava dos bichos das terras dos grãos e das sementes de seu pai alguém que não tinha nenhuma outra expectativa de vida alguém que acreditou que envelheceria ali trabalhando e servindo ao seu pai mas eu profetizo no mundo espiritual eu lanço essa palavra e isso irá favorecer esta igreja eu quero que favoreça a tua vida também Deus ele encontrará ainda antes de eu finalizar a administração dessa noite alguém extraordinário queridos quando eu falar isso diga amém dá glória a Deus diz eu quero Jesus eu quero sabe por que porque se não for você pode ser teu filho pode ser teu neto ou pode ser teu teu bisneto Deus pode encontrar alguém até tua quarta ou quinta geração ainda porque no culto desta noite você falou amém eu quero eu recebo eu levo isso comigo pra casa amém igreja aleluia Davi ele foi certo dia levar a Jerusalém comida para três de seus irmãos que trabalhavam servindo o exército do rei Saul e vocês conhecem a história e vocês sabem que nesse dia Davi matou Golias amém queridos senão vou ter que pregar sobre Golias aqui todo mundo sabe que Davi com uma pedra derrubou Golias amém aleluia o prêmio para aquele que matasse aquele filisteu era casar com uma das princesas a filha de Saul e se tornaria ainda o maior do exército de Israel o maior de todos eles Davi ele chegou naquele dia como alguém que estava levando a marmita para os seus irmãos mas naquele mesmo dia Deus concedeu a ele o direito de ser o maior do exército de Israel amém queridos se você entende essa mensagem diz eu quero senhor eu quero eu quero eu quero toma posse disso no nome de Jesus amém aleluia eu quero que um dia você entre se possível ainda hoje nessa noite entra lá no youtube escreva David Serpa entrevistas você vai ver de onde eu saí porque que eu estou falando isso eu conheço as minhas origens eu sei de onde eu sou eu sei de onde Deus me tirou eu sei de onde ele me levou eu sei porque eu estou de volta ao Brasil e eu sei aonde eu preciso chegar amém mas as minhas conquistas tem sido porque as vezes alguém aponta para alguém libera uma palavra eu estou lá na outra ponta eu falo senhor eu não sei se ele quis mas eu quero eu levo comigo eu quero isso comigo eu tenho certeza que alguma dessas vezes Deus transferiu aquilo que era para alguém para mim não deixe que ninguém que está sentado do teu lado agora leve embora para casa aquilo que é teu nesta noite amém queridos preciso correr meu Deus o tempo já passou acabou a pregação deixa eu correr Davi ele casou com a filha de Saul ele se tornou o maior no exército de Israel as mulheres cantavam Saul mas mil situações acontecimentos o coração o coração de Saul começou a se encher de inveja de raiva de ciúmes e Saul tramou a morte de Davi naquela madrugada Davi seria pego e morto ainda dormindo mas um dos filhos de Saul amigo íntimo de Davi alertou Davi do que aconteceria e pediu para que Davi fugisse e Davi ele foi embora Davi ele teve que abandonar sua casa teve que abandonar o exército ali mesmo ele deixou a sua esposa ele teve que ir embora mas Davi ele não foi embora sozinho junto com ele alguns de seus soldados os mais fiéis foram juntos e Davi fugiu e Davi ele fugiu para o deserto de Paran que está no sul de Israel fale comigo assim deserto deserto de Paran fala deserto de Paran Davi ele fugiu para o deserto de Paran e um dia Davi estava ali naquele lugar tão longe de tudo que ele conhecia ele estava observando as montanhas que separam até hoje o deserto de Paran ou o estado de Israel da Palestina e Davi eles estavam observando que naqueles montes haviam vestígios de holocaustos pagãos pela forma e pelo posicionamento de tudo aquilo pelo lugar onde foram acontecidos aqueles sacrifícios palestinos ou estrangeiros peregrinos que vinham da Palestina ou de mais longe ainda subiam aquelas montanhas traziam consigo as suas mercadorias para que fossem vendidas nas festas em Jerusalém na época das festas que existe até hoje mas antes de descerem para o outro lado aonde já é Israel ali ainda no cume das montanhas eles sacrificavam os seus holocaustos pagãos a deuses pagãos pedindo a eles que as vendas fossem prósperas que eles conseguissem vender tudo quanto eles vinham levando e trouxessem recursos de volta para casa e Davi estava observando e vendo esses vestígios de holocaustos pagãos a deuses pagãos quando um dos seus chega até ele e diz Davi eu preciso te falar sobre o profeta Samuel nesse momento o coração de Davi se encheu de alegria porque o profeta Samuel ele era um personagem político muito importante naquela época só quem poderia paralisar o que estava no coração de Samuel na terra porque nos céus Deus pode todas as coisas assim como ele pode na terra também mas como homem o único que poderia favorecer Davi era o profeta Samuel e Davi ele pensou Samuel seguramente estará vindo para me levar de volta mas a notícia não foi essa a notícia que aquele moço deu para Davi é que o profeta Samuel havia morto havia morrido e foi aí que aconteceu o Salmo 121 e eu preciso ler isso para você entender a mensagem desta noite Salmo 121 Davi que estava com o coração esperançoso agora se encheu de medo de angústia se encheu de tristeza ele sabia que o amigo que ele amava o amigo mais influente que ele tinha havia morrido e ele não podia nem sequer voltar lá para estar em seu velório então Davi ainda olhando para aqueles montes cheio de tristeza cheio de angústia cheio de dúvidas ele começou a falar e disse eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não dormirá certamente não dormitará nem dormirá o guarda de Israel o Senhor é quem te guarda o Senhor é a tua sombra a tua direita o Senhor não te oportunará de dia nem a lua de noite o Senhor guardará de todo mal ele guardará a tua alma o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre aleluia Davi ele estava lançando palavras do mundo espiritual que ecoou e voltou sobre ele amém queridos olhando ainda para aquele cume manchado com vestidos de holocaustos pagãos ele dizia ele leva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro Davi ele estava olhando para aquilo que ele podia enxergar até onde ele podia ver então ele desafiou olhar para os céus e enxergar muito mais longe ele desafiou olhar para os céus e contemplar o trono de Deus e acredite assim ele fez ele disse o meu socorro vem do Senhor ele viu o Senhor com os olhos da fé ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono e eu te convido a fazer isso hoje com os teus olhos da fé desviar a sua atenção para isso que você consegue ver enxergue agora o impossível e diga eleva os meus olhos e eu vejo o Senhor e o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e que fez a terra vou correr porque eu preciso finalizar Davi passou mais um tempo ali no deserto de Paran no sul de Israel e decidiu se aproximar um pouco mais de Jerusalém eu preciso correr na história Saul e todo o exército de Israel não perdeu apenas a batalha naquele dia mas perdeu toda a guerra Saul desesperado quando viu que todos estavam morrendo do exército de Israel ele olhou para o seu guardião o seu escudeiro aquele homem preparado para guardar a sua vida e disse pegue a tua espada e me mate não deixe que eles peguem o meu corpo eu não quero sofrer nenhuma aberração aquele homem não podia matar o seu rei então Saul desesperado ele se jogou contra a sua própria espada e se matou o escudeiro o homem preparado para guardar o rei quando ele viu a atitude do rei então ele tomou a mesma atitude ele se lançou contra a sua espada também e morreu naquela batalha morreram os filhos de Saul só sobreviveram aqueles poucos que conseguiram fugir e se esconder em algum lugar foi um desastre agora o povo de Israel não tinha mais um rei não tinha mais exército os filisteus conquistaram tudo e os filisteus montaram justamente aonde está o poço ali na entrada da cidade de Belém um acampamento ali havia uma grande concentração de filisteus o exército inimigo havia tomado de conta havia conquistado a pequena cidade de Belém a cidade que foi de Davi que foi dos seus irmãos que foi de seu pai dos seus tios dos seus avós tudo isso agora havia sido conquistado pelo inimigo Davi ele está dentro de uma caverna e ele sente sede o coração de Davi está cheio de sentimentos eu não sei se você em algum momento na sua vida falou sozinho sussurrou sozinho em voz alta a minha esposa já acostumou comigo acostumou amor mas eu acho que no começo ela assustava comigo as vezes na minha casa eu começo a rir sozinho ao mesmo tempo começo a chorar sabe ali na Espanha eu trabalhei oito meses em uma fábrica de queijo a Rockland assim quando eu cheguei lá para fazer missões foi importante aqueles oito meses para eu aprender a falar o espanhol e me tornar um espanhol e quantas vezes eu não tive que me esconder de trás das máquinas ou de trás de umas paredes de sacas de leite em pó para chorar sozinho porque eu estava sentindo Deus eu simplesmente estava sentindo Deus e eu chorava escondido aleluia e Davi ele estava naquele dia dentro daquela caverna já estava ali há bastante tempo cheio de sentimentos eu vou ler aqui eu preciso ler estou finalizando já meu Deus que horas são estou finalizando segunda crônicas não primeira crônicas primeira crônicas capítulo 11 versículo 17 e 18 Davi ele está dentro daquela caverna junto com ele estão aqueles que foram com ele fugindo do rei Saul Saul já não existe agora quem existe é um inimigo muito pior do que o rei Saul é o inimigo que conquistou toda a província de Israel e províncias vizinhas um que vinha devastando tudo versículo 17 do capítulo 11 de primeira crônicas Davi desejou água e disse quem me dera beber da água do poço de Belém que está junto a porta Davi ele estava cheio de sentimentos ele estava com sede ele estava pensando nos tempos mais tranquilos que ele havia vivido antes quando ele era menino quando ele era mais moço quando ele cuidava dos animais das sementes dos grãos quando ele mexia com a terra ele lembrou de quando ele era apenas um menino que corria pelas ruas da cidade de Belém e que quando sentia sede ia até o tanque que está à entrada e ali tirava daquela água e bebia e tudo parecia ser tão mais fácil a vida parecia ter mais sentido o seu pai tinha as suas terras e os seus animais os seus tios tinham os seus negócios o povo de Israel não só tinha um rei como tinha também todo um exército Davi e toda sua parentela seus familiares os seus podiam entrar e sair quando bem entendesse aquele poço que um dia foi cavado por Jacó pertencia a eles mas agora havia sido conquistado pelos filisteus e sussurrando ele falou e aqueles homens escutaram quando Davi disse quem me dera voltar a beber ainda que fosse só uma vez mais daquela água daquele poço que já foi meu que já foi dos meus irmãos e dos meus pais quem me dera voltar a beber daquela água e um deles diz assim sem Davi saber eu irei até aquele tanque até aquele poço que está lá na entrada da cidade de Belém justamente onde há o acampamento dos filisteus e eu trarei dessa água para que Davi volte a beber dessa água um segundo homem diz mas se você for eu vou também e um terceiro diz vocês são malucos vocês não conseguiriam ir e trazer essa água para Davi mas se vocês forem eu vou também sabe Deus ele estava como ele continua e como ele está e como ele sempre estará assentado nesse alto e sublime trono e Deus ele observou Davi e Deus viu Davi por dentro da mesma forma que ele olha para mim nesse momento e olha para você e te enxerga como você é por dentro e Deus ele decidiu Deus ele decidiu tudo que Davi quer nesse momento é voltar a beber ainda que seja uma vez mais daquela água que um dia foi de seus pais eu sou e Deus determinou que Davi voltaria a beber daquela água aqueles três homens caminharam muitas horas dias até chegar naquele poço eles caminharam diante dos filisteus não foram vistos aconteceu algo muito espiritual Deus guardou aqueles homens da vista dos filisteus não foi travado batalha alguma aqueles homens estavam caminhando e eles viram que eles não estavam sendo percebidos por ninguém eles só pegaram daquela água e voltaram dias pelo caminho até chegar a Davi e eu vou ler o texto deixa eu ler o texto estou finalizando Davi desejou água e disse quem me dera beber da água do poço de Belém que está junto à porta assim aqueles três entraram no acampamento dos filisteus tiraram água do poço de Belém que está junto à porta tomaram-na e levaram a Davi estou finalizando aqueles homens trouxeram daquela água para Davi talvez uma quantidade de água como essa que eu tenho aqui na minha mão Davi ele olhou para aquela água e quando ele pegou aquela água e olhou para ela ele viu toda a sua história ele viu o seu tempo de menino ele viu aquele tempo que parecia que tudo era tão mais simples em compensação parecia que era mais fácil viver aquele tempo que ele não tinha que fugir do rei não tinha que fugir de um exército inimigo aquele tempo que Davi não tinha inimigo algum Davi ele se lembrou de tudo que um dia foi seu de seus pais e de seus irmãos tudo que Davi queria era voltar a beber desta água daqui a pouco eu leio não deixa eu ler logo assim assim aqueles três entraram no acampamento dos fristeus tiraram água do poço de Belém que está junto à porta tomaram-na e levaram a Davi ele porém não a quis beber Davi quando ele olhou para aquela água cheio de sentimento sabendo que por fim aquela água estava com ele ele olhou para aqueles homens ele não entendeu isso chegou no coração dele e ele disse eu não seria louco de beber desta água que eu tanto quis é a minha origem é a minha história seria como beber do sangue destes homens mas eles se sacrificaram para que eu bebesse desta água eu poderia beber desta água como eu desejei beber desta água a água que um dia foi dos meus pais eu quero tanto esta água mas é por querer tanto e é por acreditar que eu nunca mais voltarei até esta oportunidade que antes mesmo que eu beba dela eu a oferecerei e sacrificarei isso a Deus ele porém não a quis beber antes derramou-a como oferta perante o Senhor porque Davi era um homem segundo o coração de Deus o que havia em Davi para os olhos de Deus olhar para ele e encontrar dentro dele alguém extraordinário era vontade de Davi não era uma simples e mera vontade era toda sua origem era sua história era quem ele é ele sacrificou aquilo a Deus e quando as águas tocaram no chão subiu as narinas de Deus um perfume bom e agradável não se você entendeu bata palma faz barulho faz barulho isso isso aleluia aleluia sabe eu preciso finalizar a mensagem desta noite mas só para que você entenda nunca ouve nunca haverá um rei tão importante como foi Davi para todo Israel para todo o estado de Israel Davi ele foi o rei mais temido por todo o mundo Davi ele conquistou uma estabilidade governamental que nem um outro reinado conquistou até os dias de hoje ele é um dos reis mais importantes da história na minha mão direita eu tenho um anel de pastor um anel de ministro e de levita e aqui está a estrela de Davi a bandeira de Israel é a estrela de Davi a estrela de Davi são dois D's Jesus o filho de Deus o Messias ele veio a terra para resgatar todo o mundo encontrar você encontrar a minha vida a vida daqueles que ainda hão de vir depois de nós se assim o Senhor Jesus não vier arrebatar a igreja logo e ele Deus ele decidiu que Jesus ele viria assim como ele veio da linhagem de Davi um menino um menino da roça que cuidava de animais de sementes e de grãos controlava a produção do queijo ajudava na coleta do leite levava tudo isso para ser negociado em obediência a seu pai mas que um dia se tornou alguém muito grande porque Deus encontrou nele alguém extraordinário uma cidade um poço um homem amém queridos amém se levante fique em pé no nome do Senhor Jesus deixa eu ver que horas são são nove e dez nove e nove eu queria finalizar a ministração cantando uma última canção com vocês amém pode ser amém igreja eu vou convidar todo o ministério de louvor a minha esposa também vem todo mundo aqui queridos não conheço vocês não sei quem vocês são eu conheço eu disse isso aqui ontem antes mesmo do apóstolo Toninho e eu havermos programado dia nove dia dez de abril eu tenho certeza que essas duas noites já havia sido agendada na agenda de Deus muito antes até da fundação de todas as coisas então eu trouxe aqui pra Deus ele me trouxe aqui pra eu abençoar tua vida com toda sorte de bênção e na qualidade de missionário eu abençoo cada um de vocês eu quero que vocês aqueles que há bastante tempo não sonham com Deus eu quero que a partir de hoje volte a sonhar com ele eu quero que você veja Deus na madrugada no nome de Jesus amém queridos então bata palmas diz amém diz eu quero quem não conhece o nosso ministério depois de entrar lá eu achei muito bonito algumas pessoas da igreja bastante até entraram em contato conosco nós já enviamos canções nossas eu não tenho o costume de trazer os meus CDs DVDs meu material pra vender em igreja não tenho o costume isso quando o pastor autoriza David vem vem traz a tua banda traz a tua esposa vem sozinho vem e traz o teu material daí eu trago alguma coisa pra vender mas não é meu costume não é meu costume a gente concluiu agora a turnê a um lugar demos início agora também a turnê pai nosso como eu estou viajando bastante quase não chego em casa em Curitiba então não consegui ainda pegar alguns CDs pra trazer mas os CDs já estão indo estão chegando nas lojas estão chegando nas capitais daqui a pouco espero que esteja aqui também em Campo Mourão então não tive ainda acesso não vi ainda nem sequer comer a capa do disco novo agora mas se você quiser receber de graça sem pagar nada todas as canções do CD pai nosso é só pedir lá no nosso whatsapp entra lá no nosso instagram lá instagram david serpa oficial no nosso whatsapp tem o número e fala assim eu quero eu estive na igreja palavras que curam ou eu sou da igreja palavras que curam e você receberá de graça esse CD no teu whatsapp amém queridos amém igreja aleluia eu sou a primeira pessoa da história que fez o irmão quem conhece o irmão Lázaro aqui irmão Lázaro a minha vida é do mestre levanta a mão quem conhece o Lázaro deixa eu ver quem conhece o Lázaro aqui aleluia muita gente conhece quando o Lázaro vier aqui perguntar se vocês me conhecem fala que me conhecem também tá bom igreja amém eu sou a primeira pessoa da história que fez o Lázaro vestir um blazer e cantar um pop rock tá lá no youtube escreve lá david serp irmão Lázaro um videoclipe muito bonito é desse CD novo agora que a gente tá lançando já tem 50 mil visualizações esse vídeo já é uma música bem tocada nas rádios gospel pra honra e glória do senhor Jesus amém tem a participação da Beca Costa da Disco Praise enfim estaremos lançando ainda esse ano esse ano a participação especial em videoclipe do Fernandinho Lênia Ezevedo Regis Daneses e tantos outros amigos nossos que nós convidamos pra estar conosco e eles nos prestigiaram com isso também amém queridos então vamos declarar uma vez mais que o impossível não existe essas coisas só acontecem na vida de um camarada de uma família tão simples numa cidade tão pequena lá no interior do Ceará porque o tempo todo ele está declarando que o impossível não existe amém tá no máximo aqui tá bom acho que tá bom aqui olha só o impossível não existe para mim isso na palma não o impossível não existe para mim ou não vamos lá eu tô sem retorno eu tô sem retorno aqui meu limite meu limite é os céus digo irei além do infinito meu limite é os céus eu tô sem retorno aqui eu tô sem retorno aqui eu tô sem retorno aqui O impossível não existe para mim 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 Tchau, tchau.